Olá, começa agora mais uma videoaula do nosso canal. E nessa videoaula nós falaremos de listas. Isso mesmo, listas em HTML. Antes de tudo, eu criei um documento HTML só dessa vez, tá? E o primeiro tipo de lista que eu vou falar é sobre listas não ordenadas. Mas como que funcionam as listas não ordenadas? A primeira tag que você utiliza é o L. Então, já vamos fechar essa tag o L. E dentro da tag o L, você usa a tag li. E coloca os itens da lista, né? No primeiro item eu esqueci da barra pra fechar a tag li. Mas esse segundo item eu não vou fechar agora. O que eu vou fazer é uma sub-lista. Isso mesmo. Eu vou colocar outra tag, o L. E dentro dessa tag o L, mais uma tag li. E o segundo item da lista. Agora eu venho aqui. E fecho essa segunda sub-lista não ordenada. Opa. E continua a minha lista. O segundo item que eu vou mostrar, o segundo tipo de lista, né? São listas ordenadas. Esse H3, pra quem não sabe, é uma tag de título. Como que eu faço listas ordenadas? A tag é O L. Opa. Estou apagando aqui porque eu coloquei dentro da tag O L. Vamos fechar a lista ordenada, a tag da lista ordenada. E a tag filha da lista ordenada também é a tag li. E a tag filha da lista ordenada também é a tag li. Na lista ordenada, você também consegue colocar sub-listas. Mas eu não vou explicar isso agora, tá? E uma terceira... E um terceiro tipo de lista que eu vou estar explicando... É a lista de definição. Essa lista de definição, a primeira tag dela é a DL. Então já vamos fechar essa tag. A primeira tag filha que você utiliza é a tag DT. Antes de escrever, já vamos fechar a tag DT. E aqui você coloca... Como se fosse... Como posso explicar? Um título dessa lista. E uma tag irmã, não é tag filho. É a tag DD. Aqui você coloca a explicação da tag DT. Por exemplo. HTML é uma linguagem de marcação. E fecha a tag. Vamos criar outra tag DT. E fecha a tag. Vamos criar outra tag DT. E a tag DT é acompanhada sempre por uma tag DD. Então vamos ver... Vamos colocar ponto na outra tag dt também Salvar o documento Ir na pasta E pedir para abrir o arquivo Pronto Listas não ordenadas Primeiro item, segundo item Daí tem uma sub-lista dentro do segundo item Listas ordenadas Lembrando que em listas ordenadas também dá para criar Uma sub-lista dentro de cada item E lista de definição Com o título e uma explicação Do que é Lembrando, tag dt Tag dd Tag li, tag li Tag li E dentro de um subtítulo Você tem que colocar A tag, por exemplo Em listas não ordenadas é a tag ul Em listas não ordenadas é a tag ul E em listas ordenadas é a tag ul Então essa aula é isso pessoal Se você está acompanhando nossas aulas de HTML Se inscreva no canal E até a próxima Tchau 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 Tchau.